Música 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 E eu, falecadoras e atiogu e sei lá, aqui, disse todos os meus vídeos E dessa vez isso aqui pra trazer um desafio de Skywars Que vocês comentarem aí no último vídeo, né, não, antepenúltimo vídeo aí Então vocês comentarem lá pra mim jogar no F5 ou segunda posição, que é a mesma Então galera, comente o desafio que vocês querem no próximo desafio de Skywars Já deixe aí no comentário e já deixe seu like E gravei aqui no servidor do Skymine, então o IP da outra servidor vai estar aí na descrição Então é isso galera, eu vou na partida e eu já volto Beleza galera, entrei aqui no mapa aqui, não esqueci o nome desse mapa, né, mas não importa o mapa Só bora aqui pegar esses itens do baú aqui, ó, já começou já Pegar espada de madeira e bloco de terra, né, que vem nada bom Tô de kit cangara, galera, então sempre aqui tem um kit cangara, então joga aqui que é muito da hora esse kit Bom tentar ir chegar naquele cara lá o mais rápido possível antes que ele comece a ver eu aqui e me matar, né Só bora lá, antes que ele pegue os baús do inicio Nossa, mano, o cara já tá saindo, véi Galera, tamo chegando um carinha ali, ó, vamos só combar ele, né, porque eu sou mito, né, eu tenho que combar os carinha, né Só bora pegar o cangarinho aqui, ó, e eu acho que ele já chega lá, rapidão aqui, ó Porque cangaro ajuda muito nessas coisas aqui, ó Cheguei aqui, ó, pulei aqui, bora matar ele aqui, ó, rapidão aqui, ó Matar esse carinha aqui com espada de ouro Nossa, dá bem que ele lagou Nossa, matei, ó, easy peasy, matei, muito fácil Bora lá, comei, né, porque os caras tão tretando antes que eles, é, fica forte Só deixa eu comer essa maçãzinha aqui, ó Ah, não dá pra comer? Nossa, hein, que raiva, hein Os caras nem pra deixar a maçãzinha pra regenerar a vida Só bora pro meio e vou ser em shift mesmo, por causa que eu sou hardcore, né Eu acho que assim vai ficar mais fácil fazer ponte Só bora lá então, né Nossa, cai Beleza, galera, entrei com outro mapa aqui, no mapa stand, sei lá, esqueci o nosso mapa Ah, não faz mal, o importante é julgar Só deixa eu quebrar o balzinho Aí, só bora subir aqui em cima, quer ver se eu consigo subir aqui, ó Subir aqui em cima, mentira, trolo Ah, vou aqui embaixo mesmo, que embaixo é, sei lá, embaixo sempre melhor Beleza, estamos chegando ali Só falta o carinha me pular aqui em cima, né E eu caí aqui Nossa, o cara vai tacar balinha de neve em mim, não Aí pulou aqui Nossa, caraca, mano Usa o cangaro Nossa, só consegui usar o cagaro Nossa Cagaro Cângaro Nossa, o cara tá aqui em cima Será que vai conseguir chegar aqui? Chegou ele tá ali em cima Não, só vem aqui pra você ver Nossa, caraca, vou matar você, rapaz Vou aqui, rapaz Matei Nossa, só saí voando aí com esses itens explodindo aqui Aí, galera, eu matei um, foi fácil Nossa, chegou outro hack aqui, mano O cara veio voando, mãe Os caras tá com espada de pedra Ai, eu morri, mano Meu Deus Beleza, galera Tem aquele mesmo mapa lá Porque eu quero representar nesse mapa agora, né Por causa que esse mapa é meu mapa Eu gosto desse mapa porque ele é bonitinho Então eu jogo nele É, o PvP vai ser liberado aqui em uns segundos Foi liberado Agora é só nós se equipar aqui e ruxar nos carinhas Onde será que deve ter gente moscando aqui? Porque o cara deve tá moscando mais Só vou nele aqui, ó Fazer essa ponte no shift, né Porque eu não quero morrer Só bora aqui Subir aqui O cara vai derrubar aí Ah, não Derruba não, cara Derruba não Eu sou bonzinho Calma Nossa, hein O cara tá... Nem colocou a armadura dele, véi Só quero matar ele Só por causa que ele fez isso Eu quero sair combando ele Mentira, nem sair combando ele Vou tentar matar ele Aí, será que tem bola de neve pra atacar aqui? Ele vai subir torre Só bora usar o cangara lá, galera Porque eu só quero usar o cangara, só bora Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui Se você gostou, deixa o like e comente o que você achou E é claro, não se esqueça de inscrever e ver o vídeo anterior E até a próxima Tchau 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 Tchau.